Olá, amigo internauta! Hoje eu gostaria de debater com você o seguinte assunto. Três doenças que, frequentemente, acometem a próstata. Seria a prostatite, seria a hiperplasia prostática benigna e seria o câncer de próstata. Bom, lógico, é uma dificuldade enorme para mim fazer, num vídeo tão pequeno, discutir sobre doenças que demorariam, numa boa, horas, falando detalhes, estudos, descobertas, enfim. Eu quero mostrar um pouco do raciocínio clínico, do raciocínio médico, quando tem um paciente e o paciente recebe aquele diagnóstico, até com uma certa rapidez do médico. Então, vou te mostrar o que eu me baseio para fazer o diagnóstico de determinadas doenças, nesse caso, as três que eu falei. Prostatite, hiperplasia prostática benigna ou câncer de próstata. A prostatite, das três, é a menos frequente. A prostatite, você tem que imaginar o seguinte, ela acontece de forma abrupta, de forma rápida. Esse tempo rápido seria em torno de uma semana, dez dias, acompanhado de febre. E aí começam os sintomas urinários, que é a vontade de urinar toda hora, urinando fraco, termina de urinar, fica um resto para trás. A pressão de fluxo, de expulsão da urina está diminuída. Então, são sintomas obstrutivos que aparecem em torno de dez dias. Agora, quando eu falo em hiperplasia prostática benigna, eu estou falando e tomando em consideração a frequência. A hiperplasia prostática benigna é o mais comum, é o dia a dia do urologista. Por quê? Porque o paciente apresenta esses sintomas obstrutivos, apresenta essa dificuldade de urinar. Só que, diferente da prostatite, vem ao longo do tempo. O paciente relata seis meses, um ano, dois anos, episódios de melhora espontânea, de intensificação sem fazer nada, ou com justificativas. Fiz isso, melhorou. Fiz aquilo, piorou. Então, a hiperplasia prostática benigna seria a condição mais comum. Um, provavelmente, é a doença daquele paciente que sempre se preocupou com a próstata, mas nunca foi no médico. Quando começa uma queimação no canal, quando começa uma alteração urinária, preocupa e vai no médico. Já o câncer de próstata, ele tem duas apresentações diferentes. A primeira, daquele paciente que sempre faz os exames preventivos, quer seja o TOC, quer seja o PSA. Nesse caso, quando o paciente faz os exames, a sensação que o paciente tem na sua próstata é nenhuma, porque os exames que acusam a alteração de problemas de próstata vem muito antes dos sintomas, que são sintomas urinários, dificuldade para urinar, que vem ao longo do tempo, associado a algum tipo de dor óssea. Agora, o paciente que faz, o paciente que não faz o exame, vem com essas alterações de urinas, um PSA explodindo de alto, 100, 200, já consegui PSA de 7 mil, mas porque também não vai anualmente no médico, vai deixando, nem sabe que existe. E vamos lá, se você é um paciente que regularmente vai ao seu urologista, regularmente, vamos colocar, um ano, o que você vai sentir de câncer de próstata é nada. Você não vai sentir nada relacionado ao câncer de próstata, porque assim que esse exame, assim que o PSA e assim que o TOC mostram-se positivos, já começa o tratamento. Então, você acaba não sentindo nada. Então, basicamente, é só um resumo do que eu posso falar num pequeno vídeo de três doenças. Prostatite, hiperplasia prostática benigna e câncer de próstata. Tchau.